Quando eu descobri a gravidez, foi algo surreal. Tem uma vida dentro de mim. Então foi muito surpreendente, porque não era o que eu esperava nesse momento. Pra mim tá sendo tudo muito mágico, tá sendo tudo muito bem-vindo. O inchaço, as emoções afloradas, elas são bem-vindas, porque foi um ser muito esperado. Então, o bem-vindo, eu digo não só pra minha criança, mas o bem-vindo pra mim também, pra essa nova mãe. Que vai morrer uma mulher e vai nascer uma mãe. O momento da descoberta da minha gravidez foi um momento de choque. Eu sinto que a grande chave de mudança foi começar a praticar o yoga e ver como a minha mente estava atuando. O yoga é uma técnica milenar indiana que integra o corpo e a mente. As diversas práticas dessa atividade trabalham mobilidade, flexibilidade, respiração e postura. Na gestação, as grávidas também podem se beneficiar com a prática do yoga. E é sobre isso que a gente conversa hoje no bem-vindo. Carol, qual que é a importância de fazer yoga na gestação? O yoga, ele te traz um lugar de acessar o momento presente. Uma mulher, quando ela descobre a gestação, muitas vezes ela começa a gerar no seu corpo um estado de ansiedade, de preocupação, de levar a mente pro momento do parto, da criação dos filhos. O yoga, ele faz a gestante pensar novamente no que está acontecendo ali. Na mulher, na gestação, na conexão com o bebê, com o útero. Então, ele traz relaxamento, bem-estar, trabalho, campo físico, mas principalmente te traz essa presença. A gente praticando yoga, tanto o corpo quanto a mente, eles ficam alinhados, né? E fica muito melhor pra gente passar por essa situação. Carol, você tá grávida e eu queria saber como que a sua gestação tem influenciado, assim, no processo, nas suas aulas. Eu falo que eu tô sendo a minha própria experiência, né? Eu acessei essa preocupação, essa ansiedade, esse medo. E eu falei, eu tenho a ferramenta. A ferramenta é o yoga. E quais os pontos são trabalhados? Ai, são tantos pontos. Primeiro, essa questão do físico mesmo, né? A mulher sente essa liberação. Então, a gente foca em posturas que vão trazer liberação da região pélvica e vão trazer uma consciência da mulher em relação à musculatura, não só pélvica, mas também dos membros inferiores. A gente trabalha muita conexão com a terra, porque o parto é um movimento de trazer de novo pra terra, né? Esse bebê, ele vem através da força da gravidade. A palavra gravidez vem daí, gravidade. Então, o ideal é que a mulher sempre esteja trabalhando esse fluxo pra baixo. E daí, né, dessa musculatura do corpo físico, ela começar a trazer consciência pra respiração. Uma mulher, na hora do parto, ela precisa respirar, ela precisa sentir a respiração. E aí, a gente chega nos níveis mais sutis, né? Que é a mente, que são as emoções, que aí a gente entra no estado de bem-estar e relaxamento. Agora, é um contato mais com o sagrado feminino, assim, com o interior mesmo, com o que eu tô vivendo, né? Com o meu momento. É bem mágico, assim, é muito bom. E os benefícios, tanto físicos quanto mentais, psicológicos? Eu falo que o yoga, ele se diferencia de qualquer ginástica, porque ele trabalha os três pilares. O primeiro é o corpo físico. Então, você vai trabalhar musculatura, você vai trabalhar respiração, você vai trabalhar todo o seu corpo dentro da prática. Mas, além do corpo, você vai trabalhar a sua mente, porque você tem exercícios de concentração, você tem alguns momentos de meditação. E um terceiro pilar, que a gente chama de pilar espiritual. Você começa a trabalhar uma conexão com algo que é maior. Independentemente de religião, de credo, você começa a perceber que existe um mundo que é também energético. Então, é uma prática que eu falo que é completa. Para mim, está sendo transcendental. Eu estou, assim, me aterrando. Eu estou me conectando mais com a Terra. Eu estou me proporcionando mais confiança para o meu parto. Muito mais. Porque quando eu descobri, eu fiquei com muito medo. Com muito medo do que ia acontecer. Como que eu ia parir. E eu fazendo o yoga com a Carol, ela me traz muita presença. Muita conexão com o meu serzinho de luz. E o bebê? Ele sente a mãe que pratica yoga? Como que acontece? Sente. O bebê já está ali pronto. Em questão, primeiro, celular. Ele começa a perceber esses registros de relaxamento. A mãe, ela emana essa vibração. E esse registro a nível de DNA. De relaxamento, bem-estar. Que está totalmente relacionado com o sistema nervoso da mãe. Que é conectado com o sistema nervoso do bebê. Então, ele começa a perceber a vibração da respiração da mãe. Ele começa a entender o que é relaxamento. O que é bem-estar. E ele fica ali, completamente conectado. É como se ele entendesse assim. A mamãe agora está me vendo. Está me percebendo. E está conectada com ela e comigo. E existe um momento, assim, para a mulher começar a praticar yoga. Depois do primeiro trimestre. Como que é? Quando a mulher já é praticante de yoga há mais de um ano, a gente recebe a mulher em qualquer tempo de gestação. Então, ela pode praticar a partir da primeira semana, desde a descoberta. Agora, se a mulher praticava outras atividades físicas, o ideal é que ela só comece a praticar o yoga a partir do primeiro trimestre. E tem alguma diferença nas posturas? Enfim, em quais pontos são trabalhados de acordo com o trimestre que a mulher está? Tem, tem diferença. Principalmente na prática de yoga para o parto, que é a prática que a gente faz aqui no espaço, tem algumas posturas que não são indicadas. No primeiro trimestre, a gente trabalha muito a questão da aceitação da mulher. E aí, nesse primeiro trimestre, a gente não tem tanta contraindicação em relação às posturas. Mas, no segundo e terceiro trimestres, a gente não pratica posturas invertidas, que são posturas que geram a inversão do fluxo sanguíneo. A gente evita posturas com excesso de força abdominal, porque a gente quer trabalhar o abdômen, mas sem abusar, porque a gente não quer enrijecer essa região. Torções ficam um pouco mais difíceis. Então, existem posturas que trazem a mulher para um conforto na prática. E essas posturas são as mais indicadas. Então, o yoga também me proporciona muito uma flexibilidade, me proporciona uma meditação. Então, eu estou tendo consciência do meu próprio corpo e dessa vida que está sendo gerada. Acho que sem yoga, eu não estava conseguindo sentar dessa forma que eu estou. A gente cria muito mais mobilidade, a gente fica mais fácil se locomover até, porque tem muitos inchaços, a gente fica diferente. O nosso corpo muda mesmo, completamente. E com a yoga, eu consigo fazer tarefas que antes não dava para fazer, que se for olhar, não daria para fazer na gestação. E a conexão da mãe e do bebê? Eu acho que é a parte mais linda. Eu recebo muitas mulheres que tiveram a notícia recente, ou que vêm de uma gravidez não planejada, ou que vêm de uma gravidez mais sola, né? Que a gente fala, mais solteiras, e que estão um pouco perdidas em relação a essa conexão. Então, o yoga, ele primeiro te conecta com o seu silêncio interior. E quando você começa a ouvir esse silêncio interior, não tem como você não ouvir o seu bebê. Porque ele está ali. Você começa a realmente entender o que está acontecendo, além do físico. Você começa a entender que tem um ser ali. E aí a conexão é muito especial, porque ela se dá sem palavras. Você não precisa de palavras. É a mão no útero, é a prática, é a respiração, que faz você entender que agora são duas pessoas. Quando você está chegando mais próximo, eu tenho me mantido mais tranquila, né? Mais confiante em mim. Mais confiante que a mulher nasceu para isso, né? Nós nascemos para parir. Então, o meu corpo, ele vai fazer de forma natural, né? Sem nenhuma interação, assim, espero. Nenhuma intervenção. Então, a gente está aqui buscando isso mesmo. Parir de forma natural, ser o que nós somos, como mulheres, né? Como sagrado feminino. Música 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 Amém. Amém.